Pessoal, vamos falar do fim da obrigatoriedade de máscaras nos Estados Unidos. A confusão que isso tá dando lá, hein? Essa notícia foi sugerida por apelido impronunciável número 59. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo aqui. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. E eu já peço desculpas a vocês. Vocês sabem, o YouTube não gosta, na minha opinião, sobre uso de máscaras. Então eu vou ser bastante parcimonioso nas minhas críticas aqui. Em função de, simplesmente, se eu falar realmente o que eu penso, esse vídeo vai ser dropado e eu vou receber um strike do YouTube. Mas vamos lá com calma, dá pra falar alguma coisa dentro da notícia aqui, né? Pois bem, o que aconteceu nos Estados Unidos? O CDC é a Anvisa de lá, é o órgão regulador de remédios e coisa e tal. Ele falou que você pode parar de usar máscara se você estiver totalmente vacinado. Totalmente vacinado, entenda, você tomou as duas doses da vacina e já passou aquele período, que parece que tem um período depois da segunda dose que você ainda tá construindo as suas defesas do seu organismo. Então, em tese, se você já tá totalmente vacinado, você pode parar de usar máscaras, né? O Joe Biden aproveitou, foi na televisão, falou isso, olha que beleza, vencemos a Covid, tá tudo ótimo, pode parar de usar máscara. E, realmente, muitas empresas estão fazendo isso. Então, aqui a notícia é que a Walmart e a Publix, que são grandes empresas lá de farmacêuticas, né? A Publix é uma grande rede de farmácia. E Walmart, vocês conhecem, teve aqui no Brasil uma época também, uma grande loja de departamentos. E, também, Trader Joe's e Costco, que é também outra grande loja de departamento lá, também vão parar de requerer máscara dentro das lojas deles. Agora, veja, vamos entender direito esse negócio, né? Porque, lá nos Estados Unidos, as decisões são mais descentralizadas. Cada estado decide como aplicar as regras. Então, no final das contas, o mandato do CDC fez muito pouca diferença. Porque, lá, nos Estados ditos azuis, que são os Estados democratas, os Estados socialistas, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, lá é o contrário, né? Azul é o socialismo, o vermelho são os republicanos, né? Enfim. Mas, nos Estados azuis, lá, os governadores falavam que vão continuar obrigando a usar máscaras. E, nos outros Estados, os Estados vermelhos, os Estados republicanos, já havia sido derrubado a necessidade de máscara. Você lembra? A gente já falou que a Flórida, desde o ano passado, já falou que não tem negócio de máscara. O Texas, também, recentemente, parou de usar máscara. Vários Estados mais republicanos já tinham parado com esse negócio de máscara. De qualquer forma, então, na verdade, essa mudança do CDC não fez, assim, tanta diferença, não, tá? Os Estados que já tinham, estavam liberados, continuam liberados. Os Estados que estavam proibidos, continuam proibidos. E lá, mas lá nos Estados Unidos, tem um negócio que é um respeito um pouco maior à propriedade privada. Então, na verdade, embora esses Estados tivessem ordens para uso ou não uso de máscara em ambientes públicos, dentro das lojas, dentro das empresas, é a responsabilidade delas, elas decidem, né? O que tá acontecendo é que, com o CDC liberando isso, se você tá vacinado, não precisa usar máscara, essas empresas estão tirando o requerimento de máscara. Ou seja, você não é mais obrigado a usar máscaras para entrar nessas lojas dessas empresas. Então, é uma coisa positiva. Até o Starbucks também. O Starbucks também falou que vai levantar a obrigatoriedade de máscaras na segunda-feira. Então, ou seja, no final das contas, o pessoal tem parado de usar máscaras de verdade. Agora, o que você quer dizer com isso? Vamos entender o que eles estão dizendo aqui. Por que eles estão levantando essa questão de máscara? A posição é muito simples. É que lá nos Estados Unidos, eles têm um problema de que muita gente não está se vacinando. Então, lá tem uma disponibilidade de vacinas enorme. Lá você vai em qualquer farmácia, você se vacina contra a Covid, na hora, não tem fila, não tem nada. Você vai lá, paga alguma coisa pela vacina, não sei quanto é que custa, mas você vai lá na farmácia, compra e toma a vacina e acabou. Tem muitos lugares que é de graça também, tá? Você vai de graça e toma a vacina de graça, mas se você quiser se vacinar, você vai na farmácia e se vacina automaticamente. A questão toda é, mesmo com isso, tem muitos lugares que o número de pessoas vacinadas não é tão grande assim, por uma série de motivos. Então, qual que é a ideia do governo americano? É justamente incentivar as pessoas a se vacinarem. Olha, você não precisa mais usar a máscara se você estiver totalmente vacinado. Então, ou seja, a ideia é justamente incentivar as pessoas a se vacinarem para elas não precisarem mais usar as máscaras, né? E aqui eu quero apontar uma coisa muito importante, que é com relação a... Por que que lá nos Estados Unidos... Bom, tem algumas observações aqui, antes de eu falar dessa parte final, que eu acho que é a parte mais importante. Mas outra coisa engraçada é o seguinte, que os democratas lá, o pessoal pandemínio de lá, né? O pessoal... É igual os pandemínios aqui do Brasil, né? Que torce pela doença e coisa e tal. Não, isso deixou a gente sem sentido. Como assim? Pode usar máscara, pode tirar máscara. Como assim? Eu prefiro continuar usando a máscara, não sei o que lá. Algumas lojas prefiram manter a máscara, não sei o que lá. É aquele negócio, gente. Eu sempre fui claro nisso. Eu acho que se você quer usar máscara, não tem por que você não usar máscara. Usa máscara, não tem problema nenhum, né? Mas enfim. O pessoal lá tá todo mundo com medo. Como é que eu vou saber se a outra pessoa se vacinou porque ela tá sem máscara, não sei o que lá. Imagina a cabeça dessas pessoas, como é que é, né? Caramba! Bom, enfim. Vamos pra parte importante da coisa. Por que que nos Estados Unidos tem tanta vacina? É tão fácil se vacinar. E aqui no Brasil a gente tá nesse negócio de Ai meu Deus, aqui no Rio de Janeiro acho que já estão vacinando com morbidade de 50 anos, não sei o que lá. Tem uma outra fila pra idoso, tem fila pra não sei o que lá. E a coisa não anda e vai devagarzinho e coisa e tal. E por que que lá já tá todo mundo vacinado? Qual é a diferença disso daí? Não, não tem nada de Bolsonaro ter comprado vacina no passado porque não tinha vacina no passado pra comprar. Todo mundo sabe da história, todo mundo viu, até o executivo lá da Pfizer falando que só pôde fazer o negócio depois da aprovação de lei no Congresso, que só passou depois que o Maia saiu do Congresso. Enquanto o Maia tava lá, não passava a lei. Então não tem essa coisa não. A questão toda, o que tá fazendo a diferença na vacinação americana e brasileira é simplesmente o livre mercado. O que que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? Você viu falar de fila pra vacinar, de vacinagem? Não. O que que eles fizeram? Qualquer um pode comprar vacina e pode vender vacina pra quem quiser. Pronto. Aqui no Brasil o pessoal ficou com essa paranoia absurda que não, que não pode. Só o Estado pode comprar vacina. As redes particulares não podem porque senão as pessoas iriam furar a fila. E tem que ter uma grande fila organizada, igual no comunismo, pra comprar pão. Aquela fila, um vai vacinar depois o outro pra ninguém receber a vacina antes. Mas, caralho, que porra de ideia idiota é essa desse pessoal? Esse pessoal come cocô. Cacete, deixa todo mundo comprar a porra da vacina e vender pra quem quiser. Olha o que tá acontecendo. Tem gente pagando 15 mil reais pra fazer turismo de vacina nos Estados Unidos. Pegando um avião daqui, indo pra lá, se vacinando e voltando. Caramba, olha que coisa. Por que não deixar as empresas aqui no Brasil, qualquer empresa, qualquer loja, qualquer farmácia, qualquer empresa, comprar vacina e vender pra quem quiser comprar? Só tem lado positivo. Ah, mas quem tem dinheiro vai passar na frente. E daí a pessoa vai se vacinar e vai sair da fila. O que significa que a fila vai andar mais rápido? Até pra quem é pobre. Mesmo quem não tem dinheiro pra comprar a vacina, se beneficia de haver um mercado de vacina. Deixa todo mundo comprar. Quem quiser comprar, quem quiser vender vacina, compra e vende. Não tem porquê essa coisa de idiotice, de ideia de comunista, de que tem que ter uma grande fila com todo mundo um atrás do outro. E isso, vamos vacinar devagarzinho só o governo que pode vacinar. Porque senão vai ter lucro envolvido. Meu Deus, vai ter lucro envolvido com as vacinas. Ah, puta que pariu. Caramba, deixa quem quiser comprar a merda da vacina, comprar e vender. Rapidamente, se fizesse isso no Brasil, acabaria esse problema muito rápido. Ia ter um monte de empresa correndo atrás de importar. Porque, olha só, se tem gente pagando 15 mil reais pra viajar nos Estados Unidos pra se vacinar, imagina quanta pessoa não estaria disposta a pagar aqui pra uma vacina aqui no Brasil. Estaria disposta a pagar caro. É ótimo essas pessoas passarem na frente. Deixa elas se vacinarem primeiro. Elas pegam a vacina, já estão se vacinadas. Primeiro que já resolveu um pouquinho o problema. Porque o problema todo da transmissão da doença é justamente ter pessoas com imunidade o suficiente. Então já é uma pessoa que não está contribuindo mais pro problema, já está vacinada. E, além disso, ela saiu da fila. Ela não está mais na fila. Vai ter um monte de gente pobre que estaria depois dela na fila. E agora, adiantou, avançou um pouco a fila do SUS. Eu concordo. O SUS, lá como é serviço público, coisa e tal, é uma coisa meio comunista mesmo. Então é tradicional haver fila, né? Tem que ter aquilo mesmo. A gente sabe como é que funciona o comunismo. Tem fila pra tudo. Então o SUS, como é uma entidade absurdamente comunista e sem sentido, é lógico que teria que ter fila. Mas pra que se limitar a isso? Por que não deixar qualquer empresa, qualquer loja, qualquer farmácia comprar vacina no Brasil? Eu não entendo essa ideia idiota. Por que? Esse é o grande erro do governo Bolsonaro. Essa é a merda que Bolsonaro fez na vacinação. Esse negócio de só vacinar pelo SUS. Tem que deixar o mercado inteiro comprar vacina e vender vacina pra quem quiser. Resolve esse problema em um segundo. Olha só, agora o problema dos Estados Unidos é esse. Eles estão querendo forçar as pessoas, incentivar as pessoas a se vacinar. O que eu acho perfeitamente válido. Como eu já falei pra vocês, do ponto de vista libertário, é um absurdo pessoas te obrigarem a vacinar. Então não tem por que alguém te obrigar a tomar um remédio. O corpo é seu. Você toma o remédio que você quiser, quando você quiser. Agora, eu acho perfeitamente válido incentivar as pessoas. Então, pô, estão fazendo um incentivo lá. Esse negócio de tirar a máscara é um incentivo pras pessoas se vacinarem. É o problema que a gente estaria tendo aqui no Brasil com esse pequeno detalhe, essa mentalidade idiota de político brasileiro. Agora, eu vou te dizer o porquê. Por que o político tá querendo fazer esse negócio? Ele sabe que se liberar pra compra e venda, acaba o problema rápido. Ele não quer resolver o problema. Ele quer aparecer como salvador do problema. Quando o idiota do Pacheco e o babaca do Lira botam essas leis de Ah, não, que não pode ter importação por empresa. Que a empresa pode importar, mas tem que doar 100% pro SUS. Porra, que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma, caramba. Quando ele bota essas leis idiotas, não é que eles são retardados mentais, comeram cocô a infância inteira pra achar que isso é o melhor. Não, eles sabem que isso não vai funcionar. O problema deles é justamente impedir que exista solução no mercado. Eles querem que o governo apareça como o salvador, quem salvou a população da Covid, foi o governo. Não foi o mercado que fez a vacina, que qualquer um podia comprar, ir ali na farmácia da esquina e comprar a vacina. Não, tem que ser o governo que salvou as pessoas e não sei o que lá. Triste realidade. Esse é o nível do comunistão que a gente está vivendo aqui no Brasil. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.